Obrigado, presidenta, vereadores e vereadoras, funcionários desta casa, população que nos acompanha em casa, imprensa. Quero ressaltar aqui, hoje eu vou ser mais rápido que o Gerson, porque eu estou sendo, ele sempre fala primeiro que eu, então, mais uma vez, estou aqui a cópia, Gerson, do deputado Baleia Rossi, que caminhou para a V. Exª também, mais uma emenda de custeio de R$ 50 mil para a APAI, pais e amigos excepcionais de Araraquara, a APAI, da Adriana, da Ligia, todo mundo lá, o trabalho que faz, e nosso mandato é assim, não é, vereador? A gente, se for somar aí toda a luta do nosso partido, que é uma parte do vereador buscar recursos, então, quero agradecer mais uma vez o deputado federal, o presidente nacional do nosso partido, Baleia Rossi, por esse olhar e por ouvir. Vou levantar um tema aqui, mais um tema, que essa casa vai ter que debruçar, porque administrar mesmo, fazer gestão, é uma fábrica de problemas, Filipe. Não tem como, cada dia aparece um, e nós temos que, de alguma forma, debruçar. A Chaca Flora, vereador Rafael de Anjo, não sei se o V. Exª já está sabendo, está com um tema que é a proibição de criação de galinhas, gansos e outros animais que são pertinentes a Chacras, porque, num momento, foi mudado o zoneamento urbano daquela região e tem 10 dias. E aí é muita gente reclamando que, para essa casa debater esse assunto, porque eles estão com 10 dias, quem tem criação de galinha e tudo, tem que parar e dar o fim. E aí eu não sou especialista, mas eu procurei o ex-Trendente Leandro Ambiental, ele é propício a favor daquela região ter condições com regras da criação, mas é um debate que precisa aflorar. Não dá para, em 10 dias, as pessoas que criaram a vida inteira dizer sim ou não. E eu não sou eu especialista para a área. Então, essa casa tem que debruçar. Eu acho que conversar com a Secretaria de Saúde, da Vigilância Sanitária, que foi fazer essa inspeção e essa intimação para todos os moradores que têm essa criação, mas é um tema que está explodindo. Então, temos que debruçar para criar regras, para ver o que é certo, o que é errado, ouvir os moradores lá, ouvir o desenvolvimento urbano, o que faz, a regra, o meio ambiente, as secretarias, para que a gente possa, de alguma forma, mediar esse conflito que está na Chacaflora. Debater aqui, eu já fiz a minha fala dos servidores, agradeço a casa de poder, hoje eu estou como presidente, tudo o que eu falei, tanto para o Executivo, para o Sismar, foi na fala de nós, vereadores e vereadoras. Essa casa, ela se sentiu procurada com respeito pelo Sismar, ela foi procurada, a gente recebeu, foi conversar, dialogar, e assim que tem que ser, o que é de César é de César. Essa casa, nesse projeto, não pode fazer nenhuma alteração, então ela tem que ajudar a construir. E estamos fazendo isso com respeito ao prefeito, respeito aos servidores, aos secretários envolvidos, porque não é hora de nós aqui, como mediador, afrontar um lado ou outro, senão não construímos nada, não melhoramos para ninguém, esse projeto estaria aqui, aquele primeiro projeto seria aprovado. Então, não é acontento, mas teve algumas conquistas aí que podem ser aprimoradas nos outros debates. Também, junto aqui com os vereadores, demos o título de cidadão araraquarese ao Marco Vignoli, só fazer um recorte da importância de ter pessoas perto, pessoas da grande política perto, porque quase colocaram goela abaixo, um pedágio araraquara e baté, que ia prejudicar muito as nossas cidades, estudantes, trabalhadores. Que bom que disse um não ao pedágio, foi a força também do parlamento que não se omitiu, que se mobilizou em conjunto e não se omitiu. Do mais, a gente fortalecer nos grandes debates, não ficar longe da população, é isso que eu prezo no meu mandato, porque as pessoas precisam ser ouvidas. É na saúde, é na segurança, é no ambiente, é no trabalho. Então, o meu mandato, os meus assessores que estão lá no gabinete, o Galo, o Vinícius, o Wagner, estão lá para ouvir a população em conjunto, fazer as demandas se materializarem. E jamais esse presidente vai se curvar. Nós vamos fortalecer a democracia, e esse espaço aqui não é nosso. Na força, ninguém tira. No videozinho, ninguém tira. E na mentira, no fake news, ninguém tira. Quer tirar, vai para as urnas. Quer falar o que tem que fazer aqui, vai para as urnas. E pode florear de videozinho. Pode florear de fake news. Mas quer ocupar aqui esse espaço, tenha coragem e venha nas urnas. E, quando chegar, se chegar, saiba respeitar os pares. Se não respeita lá fora, aprenda-se um dia a chegar. Mas com essa cultura vai ser difícil chegar. Então, se contente com os videozinhos, se contente com os fake news. Vai ser assim. É assim. Então, assim, quer vir aqui para essa casa? Se inscreva no partido, mas muitos já estão, não vou falar o partido. Se fortaleça com as suas bases. E vá para a urna. É a democracia. E se eu tiver que dar mil vezes esse recado, eu vou dar mil vezes. Que a carapuça sirva para quem quiser. Forte abraço. Que Deus nos fortaleça.